Braço da pesquisa na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, completa 21 anos de criação em abril. Com 446 projetos de pesquisa em andamento, a agência tem a missão de coordenar e gerenciar as atividades de ciência, tecnologia e inovação voltadas para o agronegócio em seis institutos e 18 polos regionais. A APTA conta com 1.273 servidores, sendo 482 pesquisadores científicos. Em abril deste ano, lançou seu Balanço Social, publicação que mostra os impactos econômicos, sociais e ambientais de suas pesquisas. O grande diferencial da APTA é justamente isso, ter as instituições, que são instituições reconhecidas, mas também trabalhar transversalmente. E aí eu potencializo todos os resultados. Um exemplo dessa potencialização é o que a gente apresentou no Balanço Social. Para cada R$ 1 investido nos institutos de pesquisa, se retorna R$ 16 em novos negócios. A APTA e seus institutos também possuem tecnologia de ponta, no mesmo padrão dos melhores laboratórios do mundo. Com isso, conta com 719 procedimentos laboratoriais acreditados em normas internacionais, certificando os resultados e a qualidade das atividades. de junho de 2021 para cá, os nossos institutos de pesquisa têm recebido robustos investimentos. São R$ 102 milhões investidos na pesquisa, na ciência, no desenvolvimento do agro de São Paulo. São 120 obras em andamento com esses recursos. São mais de 60 pesquisas que estão sendo entregues. São novas cultivares, novas sementes. Nesse momento eu também quero aproveitar para fazer uma homenagem. A homenagem aos pesquisadores, à equipe de apoio à pesquisa. Em março deste ano, o Governo do Estado e a Secretaria de Agricultura fizeram um novo aporte, dessa vez no valor de R$ 50 milhões. Com esse recurso, será possível a criação de ambientes promotores de inovação em diversas localidades do Estado de São Paulo, ampliando ainda mais a capacidade de transferência do conhecimento gerado por seus institutos de pesquisa para a sociedade, por meio de novas tecnologias e produtos em parcerias com startups. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo